Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal e hoje vamos falar de um joguinho diferente. Tio Metralha sempre gostou de jogo de sobrevivência, lembrando que o PVP nunca foi o meu forte, mas hoje vamos trazer um jogo pior do que o PVP. Metralha, existe jogo pior do que o PVP? Sim, existe jogo pior do que o PVP, cara. Esse daqui se chama Green Hell, um jogo que foi lançado hoje na Steam, disponível aí para o PC em fase de beta antecipado, não, seria acesso antecipado, né, que nem o game preview do Xbox. E hoje vou trazer um game para vocês aí, trazer tudo o que eu puder achar. Temos alguns modos de jogo, o modo história não está habilitando ainda devido o jogo estar em acesso antecipado, né. No caso temos algumas coisas para estar fazendo, né. A gente tem que fazer uma fogueira no dia 1º de janeiro ao dia 4º de janeiro, tem um tempo decorrido. A casa e também um mid-camp, que no caso seria a nossa base, né. Isso daí seria o nosso desafio inicial. E eu estou gostando, assim, dos vídeos que eu estou vendo, mas vamos lá, cara. Vamos aqui, ó. O modo história não tem como, vamos colocar o modo survival. Vou colocar no modo normal, né, porque eu não... A gente tem que aprender a jogar o jogo ainda, não adianta eu colocar no modo hard. Vamos já ao nosso primeiro 6º, vocês estão vendo, né. Primeira mão com vocês. Lembrando que o jogo, ele se passa na floresta amazônica, né. Uma das florestas mais perigosas aí, consideradas aí. Por isso que ela está sendo focada. A sua ferida pode infeccionar. Se você tiver necessidade de alguma proteína, ao necessário aí, por exemplo, uma proteína para o seu corpo, você vai ter que comer bicho, larva e dentre outras coisas, mano. Então o bagulho é bem realista mesmo, é focado no sobrevivência. Aonde, quando eles... Eles pegaram e colocaram pessoas reais aí, pessoas correndo atrás do sistema aí da floresta. E o jogo já tem um gráfico lindo. Oi, cheguei, estou aqui. Muito obrigado. Mas, meu... Não tem legenda em português. Vai ser difícil a gente entender, mas tudo bem. Check radio. Alô? Som, testando. Alô, alô. Eu posso chegar. Ah, eu posso chegar. Eu tenho que... A menina está lá embaixo, eu não posso descer? Onde exatamente é o nosso acampamento? Tenha paciência, meu jovem. Eu não entendo nada de inglês. Então você está fudido, metralha. É, o que é catch up? Eu gosto de catch up, mano. Ah, eu sei. Ah, é que não. Ah, sim, eu sei. Ah, é que não. E o boot? Vai ficar aí, mano? Sim. Muito obrigado. Caralho, mano. Já estamos vendo araras aí, ó. Que gráfico maravilhoso, cara. Que gráfico lindo, velho. Perfeito o gráfico. A menina vai deixar aqui, você tem certeza, né, menina? Mano, vocês falam demais, cara. Vamos logo para o arrebento, mano. Quero morrer logo. Porque essa situação... Que o metralha vai morrer logo, mano. Não tem essa. Vamos morrer logo. E agora? Então vamos. O que eu posso fazer com essa pedra, mano? Eu vou soltar a pedra, não tem necessidade. Pique, craft. Ó, dá para me pegar. Vamos ver o que dá para a gente craftar. Não dá para craftar nada, mano. A gente precisa de mais itens para estar craftando. Então ele é um sistema mais ou menos igual ao The Forest, galera. Assim, muito top, cara. Curti. Sistema aí de craftar. Só que eu posso guardar a pedra? Eu posso guardar? Vamos ver se eu consigo. Ah, olha só que bacana. O que eu fiz agora? Eu detonei a pedra fazendo ela virar mais algumas pedricas. Mas é todas as pedras que a gente pega ou não? Não, não são todas. Caraca, velho. É muito top o gráfico, velho. E eu estou indo diretamente pela gruta aqui, que eu acho que é o melhor lugar para a gente... Opa, achei o que aqui? Take craft. Vamos ver o que dá para a gente craftar. Stone... Não. Craft, não. Não dá para a gente craftar nada. Craft. Dá para a gente achar a nossa mochila. Vamos guardar a mochila e vamos embora. A gente vai craftando, vai pegando as coisas, guardando na mochila. E a gente sabe, né, mano? Deixa eu ver. Ele pega. O que solta. Vamos expandir. Vamos estourar todas essas pedras aqui, mano. As pedras grandes a gente já vai estourando tudo. Opa. Craft. Não dá para mim ir pegando. Olha, eu take. Ele pega a pedra. Ah, as pedras menores a gente pega. Só que aqui eu já me lasquei, mano. Onde é que eu vou? Não dá para pegar... Olha, velho. Já peguei um stick. Mano, os ruídos são sensacionais, cara. Dá para pegar isso aqui? Tem... Tem stick. Bom. Vocês podem ver que a minha energia ali embaixo está caindo. Quer dizer, eu devo estar com algum ferimento? Vamos ver aqui. Defesa. Soco. Beleza. A gente já tem defesa, soco. Temos alguns itens. Vamos explorar bem. E depois vamos ver se a gente consegue achar o acampamento. Não tem uma bússola? Não tem uma merda? Ah, achei o acampamento. Achamos o acampamento aqui. Eu não posso cair ali? Porque se eu cair eu me machuco, entende? O jogo é muito realista, cara. Vocês não têm noção. Olha, a bananeira, cara. Bananinha verde, velho. Aí sim, cara. Isso daqui é muito bom para nós, cara. Bananinha verde. Dá uma olhada nessas bananas aqui. Banana é bom. Banana é bom. Banana é muito bom, cara. Para a saúde, para o fortalecimento. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, cara. Que eu tenho que trabalhar, mano. Tá ligado? Basicamente é isso. Tem umas bananinhas aqui. Essa aqui é a banana da Nica. Vamos ver se é. Não tem nem a... Deixa eu ver aqui. Vamos comer essa aqui? Vamos ver se vai encher a nossa vida? Não, não encheu. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos descer direto para o acampamento. Vamos para o nosso objetivo. E tentar fazer com que o nosso objetivo... Caraca, velho. Olha o tamanho do largato. Ok, cheguei, mina. Se eu estou bem? Tem comida. Tem água. Perfeito. Magnífico estupento. Lascato. Nossa, mano. Mas talvez você deve... Talvez nós devemos reconhecer isso. Não sei se é a melhor ideia para você visitar elas. Ai? Tu... Ei, deixa eu entrar aí, mano. Deixa eu entrar aí, cara. Oh, não se preocupe. Eles estão morrendo. Ai, diner. Ai, romântico diner. Romântico canbeats. Romântico canbeats. Minha bicha. Hon, pegue a canfar que começou, por favor. Mano, sai daqui. Ah, mano. O que eu tenho que fazer? Fim de ator. Ticute, ticute, ticute. Tem um ratinho aqui. Oh, cara. Sobreviver aqui vai ser de boa, mano. Pegar o facão. Pegar a machete também. Eita, filho. O cara é o cara do facão, hein, mano. Vamos pegar a... Eita. Peguei uns bagulho aqui. Mano, já estamos evoluindo, cara. Já vamos fazer a liana aqui. Eita, cara. Já dá para nem pegar muita coisa. Tem água corrente. Peguei uma árvore aqui, mano. Tem stick aqui para caramba. E agora eu tenho que escolher a place a small fire. Eu vou ter que escolher um lugar bem limpo, né, mano? Que eu não posso fazer em qualquer lugar. Vou fazer aqui, ó. Boa. Vamos ver aqui. Craft. Vamos ver o que dá para a gente fazer, cara. Campfire. O que a gente precisa para estar fazendo a nossa fogueira? Craft. Craft. Caraca, velho. Tem banana. Tem coisa aqui para a gente estar fazendo. Campfire. Como é que eu faço aqui, cara? Estou aprendendo, velho. Calma aí. Vamos dar um harvest aqui. Que a gente cria mais alguns stick. Ah, dá para fazer a fogueira? O que a gente precisa fazer? C. Route. C. Ah, tá, mano. Caraca, velho. O bagulho é bem complexo, mano. Vamos lá. Espera aí. R-block. Está aparecendo ali. Oba, boa. Agora vamos expandir aqui. Vamos craft aqui. Vamos craftar alguma coisa. A gente precisa craftar. Precisamos fazer a fogueira. Aqui. Ah, onde vem o book aqui, mano. Ah, boa, cara. A gente tem que apertar qual é o... O zero? O zero? O zero? Não tem um espaço, cara. Small stick. Esse aqui é um stick. Vamos ver a bag aqui. Não tem um espaço, né, mano? Ah, deixa eu dropar isso aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, galera. Aqui, ele é bem complexo. A gente precisa aprender muita coisa, mano. Campfire, armadilhas. Vamos ver que não. Ah, temos outros itens aqui, ó. Temos que fazer as nossas machadinhas e tal. Essas coisas, ó. Temos que ir aprendendo, aprendendo, cara. Não, não quero criar nada, não. Vamos lá. Vamos pegar os small stick que eles falam, né? Não é isso aqui. Olha. Tem mal facão aqui, a machete. Long stick. Opa, long stick. Cara, agora sim. É isso aqui? Hold to the extrusion. Não, o T a gente destrói. Small stick. Isso aqui é o stick. Isso aqui é o plank. Deixa eu dropar isso daqui. Daí a gente já vai fazendo aqui. Isso aqui é o long stick. Small stick. Ah, small stick, galera. Aqui. Achamos small stick. Tem mais small stick aqui. Tem stick. Tá longo. Long stick. O que é? Quantos faltam, cara? Stick, stick. Cortar aqui, ó. Que daí a gente já vê aqui. Sim. O que que é isso aqui? Stick. Long stick. 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 Small stick. Small stick. Gravetinho, mano. Gravetinho. Aê, achei os small stick. Precisando de small stick. Caraca, velho. É muito complexo mesmo, cara. Muito bom, cara. Não. Nossa, amo o jogo assim, cara. Vocês não tem noção do quanto que eu gosto de jogo assim, mano. Ah, é, tá. Você gosta de jogo assim? Gosto, cara. Muito, muito top, cara. Eu vou lá agora fazer a nossa fogueirinha. Que é o que a gente tá precisando. Ah, e agora? Já fiz a fogueira. Não lembro de nada, mina. Don't me, não fala isso. Oh, yeah. Oh, we have a fire. We have a fire. Ah, we have a fire. Ah, we have a fire. We already bought it due to check everywhere, everywhere. I did. I did. You need to do it the old fashion way. You're not the best start of the expedition. Yeah, start, regacete. Not new in part of the hand there. Hamadada. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós temos aqui de novo. Olha, cara. Nós temos que fazer sticks, small stick, mano. Stick, small stick. Cadê? Tem um stick. E o long stick. Não, não. Isso aqui eu tenho que dropar. Small stick. Vamos pegar o small stick aqui. Você tá ligado o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer aquele baguinho lá de ficar fazendo fricção, né? Ficção, né? Stick. Small stick. Boa. Agora nós vamos craftar agora. Vamos ver aqui. Craft. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vamos do nosso livrinho lá para nós aprender esse negócio aí. Boa. Isso a gente tem que fazer o hand drill. Então vamos craftar o hand drill. Deixa eu ver aqui. Boa. Small, não sei o quê. Caraca, velho. E agora? Long stick. Not to dig. Come to fire. Ah, vamos aqui, mano. Vamos chegar aqui perto. Vamos chegar aqui perto. Vamos ver o que... Ahn... Não, não é para bater não, cara. Vamos ver aqui. Cara, tem que aprender muito ainda. Tem muito item aqui para a gente estar aprendendo, cara. Tem que aprender a usar... Ah, ó. Small stick. Craft. E o long stick. Craft. Ahn... Craft. Boa. Hum... Precisa encontrar algo seco. Agora o que eu faço é o que eu use. O que eu tenho que fazer, cara? Cadê, cara? Sumiu o bagulho. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo que eu estou aprendendo aqui, cara. Vocês viram que agora ficou fácil, mano. Quer ver? Você vem aqui na bachela. Vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê o bagulhinho aqui dentro da mochila? Olha lá. Craft. Aí eu venho aqui, ó. Stick. Small. Small. Craft. Oxi. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu fazer outro aqui. Que eu perdi o fio da miada, mano. Stick. Small stick. Stick. Craft. Vamos lá. Pera aí. Vamos de novo. Craft. Craft. Vamos craftar. Ah, a gente já tem um negócio aqui, cara. Vamos usar. É isso mesmo, cara? É isso mesmo. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo porque é o seguinte, mano. Eu já estou meio perdidão aqui ainda. A gente precisa, né? Estar fazendo tudo o necessário aqui para a gente estar utilizando, né? A mochila tem tudo aqui que a gente precisa. A gente tem todos os itens, ó. No caso, se eu for usar isso daqui, eu já consigo estar utilizando. Olha lá. No space. Ah, mano. O cara está pegando tudo. Pega aí tudo, cara. Pega tudo aí. Vamos fazer. Tem que fazer aqui, ó, mano. Mas depois eu vou estar fazendo isso daqui com mais tempo. Com mais, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Stick. Vamos pegar stick aqui. Vamos lá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. As primeiras impressões do jogo para mim foi top, cara. Foi muito top mesmo. Apesar de eu estar encanado em querendo fazer esse negócio aqui, mano. Eu vou fazer isso aqui, mano. Vou fazer esse negócio antes de finalizar o vídeo, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Eu estou encanado, mano. Como é que eu faço isso aqui, mano? Tem que apertar alguma coisa? Caraca, velho. Vai. Ele não usa, cara. Deixa eu ver aqui. Ele não usa, mano. Você é louco, velho. O cara esquece o bagulho, mano. Vamos ver como é que a gente faz aí para estar aprendendo esse negócio aí. Aprendendo tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, favorito, se você quer ver, eu não lembro do vídeo de nós.